Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem moinhos E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados, trai os ritos Quebrei a lança, lancei no espaço Um grito, um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Cativa Minha vida, meus caminhos Um beijo Valeu galera, tchau tchau Minha vida, meus caminhos